Eu monto a serra, faz Dan, dan, dan Porta serra, porta Faz o sangue jorrar Dan, dan, dan Na demônio, no caminho do meu sangue, eu vou retalhar Eu só quero parar de viver essa vida de merda Comer o que eu quiser e se exertando como alguém O maldito demônio do eu monto a serra J.S.O.M.E.